Um dos principais problemas que quebram as bombas são o empiller, né? A primeira coisa é quebrar. Por quê? Ele é feito desse metalzinho, né? O eixo dele é metálico e vai desgastando. Olha só como ele já está desgastando aqui. Ele desgasta, desgasta até se romper, até quebrar. E você for comprar um empiller novo, você vai pagar aí 50, 70 reais na internet. E eu vou ensinar como consertar com apenas um real. Apenas um raio de bicicleta, tá? Então você só pegar um raio de bicicleta, talvez até você consiga ir de graça de alguém, medir o tamanho do empiller e cortar. Ou com cegueta, com serra. Eu, no meu caso, eu cortei com dremel, né? Eu tenho um disco para corte de metal e cortei. Na verdade, esse aí já é um pedaço de cabo de aço, né? Ficou vendo que funciona muito bem. Ele já começou a desgastar. Mas, quando começar a desgastar, vai lá e corta outro pedaço, que é baratinho, e coloca também. E resolve todo o problema. O outro problema é o choque elétrico. Ou o vazamento de corrente aí, né? Você está vendo essas frestinhas que vão criando? Elas fazem a energia escapar e dar choque na sua água. Muito perigoso. E para consertar isso, vocês podem tentar fazer da seguinte forma. Eu, nesse caso meu, eu tenho essa manta líquida, fita isolante líquida, né? Talvez você não tenha. Você pode usar algum silicone ou super bonde aí para vedar essas fissuras entre o fio. E também o silicone e depois eu vou passar. Primeiro eu vou pegar essa manta líquida, que é própria para isolar a corrente elétrica. Você vê como é que é a textura dela. E vou aplicando em toda a fissura, toda a rachadura que tem. Geralmente é nesse ponto aqui do fio que vai forçando e vai abrindo bechas que vão dando choque, levando a fuga de energia. E eu vou passando aqui e aplicando em toda a camada que tem fissura ou algum metalzinho exposto aqui, tá? Isso acontece por quê? Geralmente por você deixar sua bomba no sol ou água quente, tá? Ou depois de usar, deixar ela fora de água, ela vai ressecando. Pode criar essas frechaduras. Agora eu apliquei e vou esperar secar, tá? Para depois aplicar o silicone para dar a finalização aí. Já endureceu, virou uma fita, né? É uma fita mesmo isolante. É própria para a energia. Agora eu vou aplicar o silicone. Sem pão duragem aí na hora do silicone. Pode aplicar o silicone bastante aí nas bordas, tá? Para fazer o fechamento final aí, tá? É uma proteção a mais, na verdade, aí, né? Porque a fita já protege, mas o silicone vai dar o vedamento final para não deixar nenhuma água entrar aí. Aí depois de aplicar bastante, eu vou pegar aquela tampinha de trás ali que vem a bomba. Colocar novamente. Isto. Coloca. E faz o acabamento. Tira esses excessos de silicone e faz o acabamento aí para não ficar muito feio, né? Pronto. Pronto. Cuidado bem na hora, no local do fio, que é geralmente onde dá a falha aí na bomba. Isso. E agora é esperar. Endurecer. Secar aí. E esperar um dia aí já pode pôr na água, tá? Olha ela funcionando aí, tá vendo? Tá com pouca água, o fluxo tá pequeno. Mas ela tá normal, funcionando. Com o eixo novo. E não dá choque aqui. Não tá mais dando choque na água. Curta, compartilha aí, comente. Se inscreva aí no nosso canal para receber esses conteúdos exclusivos. Exclusivos e para você. Abraço.